Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e vamos pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão e claro né, o vídeo, o dia, a vida, tudo começa melhor depois de uma vitória do Vasco né não foi a melhor das vitórias, não foi a vitória mais convincente do mundo, não foi, mas o Vasco venceu meu amigo o Vasco venceu e é isso que interessa, hoje o Vascaíno acordou no G4 né, estamos aí na zona de acesso pra voltar pro nosso lugar que é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vamos falar muito sobre isso aqui, vamos falar um pouquinho também sobre a partida de ontem enfim, tudo que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Corina você encontra aqui no canal Machão da Gama então, é aquele esquema né, deixa o like aí de uma vez, o seu like é muito importante, senta o dedão nesse like você tá feliz, Vasco ganhou, deixa o like aí que é importante e também se inscreva aqui no canal já somos mais de 143 mil vascaínos e quero bater os 145 mil aqui hein, conto com você, se você não for inscrito se inscreva aí agora, rodou a vinheta, rodou a vinheta, sem enrolação, vai vinheta, roda aí, roda a vinheta E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e hoje dia 11 de agosto de 2021 é aniversário do nosso professor Lisca, Lisca completa 49 anos de idade nessa quarta-feira e ganhou, é claro, como presente de aniversário a vitória de ontem né, Vasco 1, Vila Nova 0 em São Januário a gente ainda vai falar aqui sobre esse aniversário do Lisca, ele mandou um aniversário não ele mandou um recado né, muito emocionante até pro torcedor do Vasco, pros jogadores do Vasco né sobre a gratidão, sobre o que ele sente sendo o treinador do Vasco sobre esse presente né, que no aniversário dele, ser treinador do Vasco é um presente enfim, não vou dar muito spoiler aqui não, você vai conferir durante esse vídeo vamos falar um pouquinho da partida de ontem? não foi assim, a melhor das vitórias né eu como vascaíno, corneteiro que sou, crítico que sou vocês que me acompanham aqui, vocês sabem né, eu tô sempre ali cornetando a galera criticando quando tem que criticar, mas é aquilo né, o Vasco ontem tava muito desfalcado ontem o Vasco era um catadão em campo o Vasco ó, aqui até anotei, que é muita gente o Vasco tava sem o Morato, o Vasco tava sem o Bruno Gomes o Vasco tava sem o Germancano, que é o principal jogador da equipe tava sem o Daniel Morim, que seria o reserva imediato do Germancano então quem teve que jogar foi o Figueiredo ali, meio que de improvisação né enfim, um Vasco muito diferente, o Leandro Castan, que é o zagueiro titular, capitão o melhor zagueiro desse time, mesmo com todas as ressalvas e cornetadas que a gente tem com o Castan é o melhor zagueiro desse time, saiu no intervalo, a zaga foi formada ali por Miranda e Hernando então meu amigo, ontem realmente o que interessava era os três pontos e o Vasco conseguiu né, o Vasco conseguiu esses três pontos ainda tinha um juizinho meu amigo, que juizinho hein mas que juizinho hein, que juizinho ruim hein mas que juizinho ruim hein, minha nossa senhora o juizinho era tão ruim meu amigo, mas tão ruim que ele conseguiu ser criticado pela central do amigo né a central do apito lá, que eu chamo aqui de central do amigo o juizinho conseguiu ser criticado pela central do amigo meu amigo o cara era muito ruim nem o Sandro Meirahit tava aguentando a atuação do juiz chato, mala, querer aparecer, insuportável enfim, mesmo com todas essas adversidades o Vasco conseguiu a vitória então é uma vitória que tem que ser valorizada né o Vasco chega ali no G4, pode sair do G4 ainda até o final dessa rodada né a rodada termina só na quinta-feira então o Vasco pode sim sair do G4 mas pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro o Vasco figurou ali no G4 né mesmo antes de uma rodada acabar e um dado importante que eu até anotei aqui também pra não esquecer de falar o Vasco já está na frente do Goiás de Marcelo Cabo né o que mostra o quanto era ruim o trabalho do Marcelo Cabo aqui no Vasco o Marcelo Cabo assumiu o Goiás, perdão quatro pontos à frente do Vasco quando ele pegou o Goiás, o Goiás tinha quatro pontos na frente do Vasco e agora o Vasco já está à frente do Goiás então meu amigo, o trabalho do Marcelo Cabo era realmente horroroso com o Marcelo Cabo aqui a gente não ia conseguir subir e a gente está passando esse sufoco danado aí muito por conta também é claro, o time é fraco, a gente sabe aqui, eu falo o time foi mal montado mas o Marcelo Cabo também contribuía bastante né contribuía bastante aqui pra esse momento ruim do Vasco mas porém, entretanto, todavia, vamos falar de coisa boa né Vasco está aí dormindo no G4, dormiu e acordou no G4 você vascaíno, dormiu no G4, acordou hoje no G4 e você pode ganhar três camisas oficiais do Vascão aqui no canal a gente vai sortear três camisas oficiais do Vascão muita gente me pergunta, Juninho, cara, como que eu faço para dar um moral pro canal pô, colaborar, dar uma força, gosto pra cacete do canal pô, quero contribuir de alguma forma então vamos lá, uma forma de você contribuir aqui com o meu trabalho contribuir com o canal e ainda ajudar bastante né vai ajudar bastante e ainda vai concorrer a prêmios você me ajuda e você também pode ganhar é o seguinte, a gente tem uma parceria aqui no canal com a 1xbet vou deixar aqui no comentário fixado o link da 1xbet é só você clicar, você vai ser direcionado para o site da 1xbet tem o nosso código promocional aqui que está tudo explicadinho ali no comentário fixado você fazendo um depósito lá, clicando no link da 1xbet aqui que está no comentário fixado e fazendo um depósito é só você mandar o comprovante desse depósito para o e-mail que também está no comentário fixado que você automaticamente ganha um cupom né para concorrer a esse sorteio de 3 camisas oficiais do Vasco pode fazer quantos depósitos você quiser não tem valor mínimo, 1 real, 2 reais, 3 reais faz quantos depósitos você quiser manda para o e-mail que está aí no comentário fixado que você participa do nosso sorteio aqui no final desse mês todo mês a gente faz, no final desse mês tem mais um sorteio e você participa, ajuda o canal e pode ganhar prêmios pode ganhar uma camisa oficial do Vasco e você escolhe se você quer de goleiro, de jogador de linha, uniforme 1, 2, 3 de treino enfim, quem ganhar escolhe aí a camisa de sua escolha né enfim, conto aí com a sua participação estou esperando o seu comprovante para o e-mail que está aí no comentário fixado e agora a gente já começa aqui a falar do jogo de sexta-feira o Vasco já joga na sexta-feira contra o Remo no Pará fora de casa e o Vasco terá aí os desfalques de Leandro Castan, Léo Matos e Marquinhos Gabriel que levaram o terceiro cartão amarelo na partida de ontem contra o Vila Nova aliás, ainda terá o desfalque do Morato que testou positivo para Covid então não joga, o Daniel Mourinho a gente não sabe se volta o Bruno Gomes a gente não sabe se volta também né o Germancano provavelmente volta né, cumpriu suspensão e volta então o Vasco terá um time muito desfalcado mas por outro lado ganha dois reforços né o Lisca ganha aí dois reforços para esse jogo que são os campeões olímpicos Lucão e Ricardo Graça vão se representar né eles iriam ter uma folga ali estendida mas o Lisca cancelou essa folga então eles vão se representar já viajam aí na sexta-feira para esse jogo contra o Remo então o Lisca ganha aí dois importantes reforços para essa partida contra o Remo dois jogadores que são campeões olímpicos e agora que antes a gente começar aqui a falar sobre o Lisca né o Lisca mandou muito bem na coletiva conta com o seu like tá deixa o like aí rapidinho talvez você ainda não deixou o like aqui durante o vídeo deixa aí de uma vez que é muito importante comente aqui também para ajudar no engajamento enfim dá aquela moralzinha e agora vamos aqui repercutir as falas do Lisca né na entrevista coletiva de ontem o Lisca que falou sobre o Vasco ter entrado no G4 né pela primeira vez nessa Série B de Campeonato Brasileiro mas o treinador mantém os pés no chão para ele G4 agora é maneiro é legal ok ajuda ali no torcedor ficar um pouquinho mais feliz mas o que importa é o Vasco estar no G4 na 38ª rodada não adianta também nós entrar no G4 agora e na 38ª nós não estarmos né o que importa é o G4 final né eu gostaria de subir com antecedência como foi com o América né que nós subimos com 7 rodadas de antecedência e eu incomodava os caras mesmo com 66, 69, 72 e eu incomodando o tempo inteiro ainda não está matematicamente garantido né então a nossa luta é realmente para buscar esse 64 mais rápido possível agora sempre é um alento legal é legal para a torcida é legal né para a minha chegada mas na verdade nas últimas 10 rodadas o Vasco já está no G4 antes desse jogo então o Marcelo já deixou também né nas últimas 10 rodadas eu fiz a quarta hoje na Série B disputamos 12 pontos fizemos 9 é 75% de aproveitamento é um aproveitamento muito alto se nós fizermos esse aproveitamento nós vamos subir com 5 rodadas de antecedência mas obviamente que é muito difícil você fazer 75% né hoje o líder se eu não me engano tem 60% de aproveitamento né mas já estamos né entre os quatro nas últimas 10 rodadas é o Havaí, Goiás, eu acho se eu não me engano nós e o CRB nós empatados com o CRB em terceiro né então já tinha mostrado isso para os jogadores né já estamos também no G4 como mandante né agora como visitante estamos em 10º primeiro né já estamos no G4 como quase no G4 como melhor ataque estamos ali em 5º, 4º mas como defesa menos vazada nós estamos em 10º, 10º primeiro e aí um positivo para nós né não tomar gol nos últimos dois jogos da Série B isso é bem legal dá confiança também apesar das trocas né e da alternância de jogadores que a gente foi obrigado a fazer né o Morato hoje estava muito assertivo essa sequência o Cano também né eles fizeram não menosprezando os jogadores que entraram mas são jogadores muito experientes e que nos fizeram uma grande falta o Dani também fez uma grande falta parabenizar o Figueiredo né que sacrificou na função correu pra caralho brigou desculpa o Palavar correu pra caramba né eu ia falar saiu saiu o Carvalho sem querer desculpa desculpa mesmo né foi a força do hábito aqui né o pássaro está se matando de rir aqui mas foi sem querer pássaro desculpa né e então é isso né eu acho que a luta dos meninos o Caio ainda né entrou um pouquinho podia entrar um pouquinho melhor o MT entrou brigando ajudou na bola parada também foi um jogo de superação também superação de desfalques e valeu pela entrega né muito jogo um em cima do outro time competente time bem organizado dentro daquilo que queria no primeiro tempo bem organizado na segunda proposta do primeiro então foi uma vitória bem interessante pra nós bom e o Liska falou também cara sobre a cobrança que é trabalhar no Vasco a cobrança que é essa torcida aqui que a gente é maluco meu irmão a gente é doido ele até falou pô eu perdi o jogo contra o Botafogo parecia que tinha morrido um parente meu porque a torcida a torcida sente muito a torcida cobra muito quando ganha é tudo maravilha quando perde é tudo um desastre então o Liska também está tentando se adaptar né a tudo isso e ele ele falou né sobre isso sobre esse momento sobre a relação dele com a torcida do Vasco inclusive pediu um pouquinho de paciência do torcedor do Vasco confira mas pra você conseguir o acesso vai ter que ser muito guerreiro vai ter que ter plantel vai ter que passar por altos e baixos vai ter que saber sofrer vai ter que ter calma na hora da vitória calma também na hora da derrota não tão ao céu na vitória não tão ao inferno o Vasco é um clube que sofre muito quando perde eu senti isso né em alguns clubes parece que nada acontece quando tu perde mas no Vasco meu Deus do céu quando a gente perdeu pro Botafogo parecia que tinha morrido 30 parentes meu quando eu entrei no vestiário sabe o pessoal sente e quando ganha também né é bastante festa bastante alegria então a gente tem que ir até o meio termo pra isso né pra não sofrer tanto e nem ter tanta euforia né mas eu gosto eu gosto de clube passional de clube de paixão de clube de amor de clube de massa clube de torcida fui criado num clube assim trabalhei também em outros clubes com essa mesma característica na base no profissional alguns eu já trabalhei poucos né porque geralmente eu tô no clube médio né como foi Sampaio como foi Guarani como foi Paraná como foi Joinville como foi o próprio América Mineiro que é a terceira força eu tive que botar muito essa essa vontade de ganhar acreditar que pode bater com os outros né o Vasco já não precisa disso né quem vem jogar contra o Vasco valoriza demais né acho que o Vasco Botafogo Cruzeiro Curitiba todo mundo quando vem jogar contra esses times aí na verdade os caras queriam estar jogando aqui né isso é uma grande verdade né não dá pra negar né então eles vêm com tudo também com superação pra mostrar serviço pra quem sabe num futuro né eles poderem vir jogar num clube como esses 3, 4 aí que eu falei pra vocês e tem outros muito bons eu cara eu já trabalhei em quase 11 times da Série B Náutico Sampaio agora Vasco Paraná Paraná não tá né Guarani recebi convite de quase 6 eu já tive contato com quase todos os times da Série B ou trabalhei ou recebi convite a exceção ali é de 1 ou 2 3 é o operário que nunca me convidou o Remo já teve uma sondagem uma vez então eu tenho experiência nessa competição né eu conheço muitas equipes eu conheço muitos jogadores da competição na Série A também mas na Série B a gente tem uma experiência bem grande também a gente sabe que esse ano vai ser duro e eu preciso da compressão do torcedor do Vasco bom e pra finalizar pra mim a melhor parte da entrevista hoje é aniversário do Lisca 49 anos então parabéns aqui ao nosso treinador feliz aniversário que tenha muito sucesso à frente do Vasco que fique muito tempo sob o comando do Vasco que carregue a gente a títulos importantes é isso que a gente espera e o Lisca mandou um recado emocionante foi um recado muito bacana que assim arrepiou e acho que vai te arrepiar também a fala do Lisca foi muito bacana então escuta esse cara é um cara diferente o Lisca é um treinador diferente que estou curtindo bastante e acho que a torcida do Vasco também está curtindo bastante e tomara que tenha uma vida longa como treinador do Vasco mas é teu aniversário professor? já são meia noite? já meia noite 40? estou fazendo 49 anos hoje no dia 11 de agosto hoje é meu aniversário e maior presente que eu tenho hoje é poder ser treinador do Vasco agradeço demais a diretoria a torcida ao Pássaro que foi lá em Porto Alegre me buscar então o meu presente eu já ganhei com antecedência vim treinar o Vasco e as minhas filhas e a minha esposa que chegaram aqui estão comigo estamos esperando em casa amanhã eu já viajo para Belém e elas já voltam para Porto Alegre mas pelo menos deu para aproveitar o dia dos pais no domingo e amanhã de manhã vou ver se eu dou uma escapada para dar um pulo na praia porque a praia da Barra está muito bonita desde ontem muito linda e eu vou ver se eu dou um mergulho com as minhas filhas e depois a vida que segue mas gente a vida passa muito rápido eu estou com 49 anos gente eu era um molequinho de 18, 19, 20 eu sempre era o mais novo hoje eu sou o mais velho da comissão então a vida é feita de momentos gente vamos aproveitar vamos canalizar para as coisas positivas tem muito problema tem mas tem muita coisa boa na nossa vida também e eu quero aproveitar cada momento aqui no Vasco hoje eu já estou um dia menos treinador do Vasco um dia vai terminar um dia eu vou embora então eu quero desfrutar de todos os dias todos os momentos e fazer valer a pena as pequenas circunstâncias também da vida valorizar isso e é essa a minha mensagem do meu aniversário aproveite a vida o que fica da vida são os momentos não desperdice eles saúde felicidades é muito sucesso viu professor obrigado obrigado um abraço a todos deixa eu ir para minha casa lá para dar um beijo a minha esposa valeu um abraço tamo junto Lisca feliz aniversário e eu vou ficando por aqui feliz aniversário mais uma vez se você gostou do vídeo meu amigo deixa o like é muito importante se inscreva aqui no canal eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vascão e é isso Vascão no G4 para o Vasco permanecer no G4 eu anotei aqui deixa eu pegar aqui rapidinho tem alguns resultados na rodada que tem que acontecer o CRB o Sampaio e o Botafogo ainda podem passar o Vasco hoje tem CRB e Náutico se o CRB vencer o Náutico o CRB ultrapassa o Vasco o Sampaio joga na quinta-feira o Botafogo também só joga na quinta-feira então enfim acho que não vale nem a pena ficar ligando o secador a gente tem que fazer a nossa parte e depois depois a gente vê o resto vamos fazer a nossa parte e ganhar nossos jogos e depois o que acontecer aconteceu tamo junto um grande abraço meus amigos saudações aos caínas até a próxima fui a próxima